Informação que sai agora, José Mauro Coelho não é mais o presidente da Petrobras, havia essa expectativa da renúncia mesmo hoje, muita polêmica no final da semana passada e agora ele deixa a estatal, Zé Maria. É um alívio geral aqui para a área política. Eu acompanhei esse processo durante o final de semana, um artigo publicado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, dizia claramente sobre a pressão e falava até em sequestro da Petrobras pela diretoria ilegítima da empresa. Ele falou, o presidente da Câmara, né? O novo presidente, esse presidente da Petrobras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, assim como seis dos onze diretores da Petrobras. Só que ele não segue as normas do governo. E aí vem a ideia de todos, se a Petrobras é estatal, se ela não segue os interesses nacionais, para que serve a Petrobras, né? E nesse mesmo artigo, Arthur Lira diz que a Petrobras, quando é estatal, vai atrás do governo e agora, diante de uma crise assim, trabalha como capitalista selvagem. E é verdade, a Petrobras lavou as mãos para a crise internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia acabou atingindo vários setores, mas o setor de combustíveis foi o mais atingido e aí a Petrobras decidiu lucrar em cima desta crise. Estava errado mesmo. E aí o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas, foi acompanhado e apoiado pelos partidos de apoio no Congresso Nacional e o presidente da Câmara fez uma grande pressão. Chegou a dizer para ele no telefonema, então que saia daí, disse assim, para o presidente da Petrobras. Com essa renúncia, fica mais rápido e mais fácil aí o presidente Jair Bolsonaro fazer essa troca e indicar o Caio Paes de Andrade, que é o indicado do presidente, e também trocar a diretoria da Petrobras, os indicados pelo governo. Repito, seis de onze diretores, né? Os outros são representantes da minoria.